Fala pessoal, aqui ó Rally, corte de giro Aqui ó Que mais? Próximo aqui ó Aqui ó, o Youtube Aqui ó Nato Garcia Esse aqui é meu seguidor, viu? Aqui ó Roupão aqui ó Roupão aqui de De Andai Rally E aqui ó Botando aí no grau Valeu Esse aqui ó Belezinha Tchau Tudo aí ó Valeu Tchau Tchau Deixa eu mostrar as coisinhas aqui, viu? Aqui ó Menino doente Menino doente Menino doente aqui ó Não consegue jogar bola Saudade Aqui o menino aqui ó Querendo jogar basquete Menino querendo jogar basquete aqui ó Não consegue Vocês tem aqui Deixa eu ver aqui ó Não sei o que tá fazendo aqui ó Aqui ó Valeu Fui Tchau Galera Valeu Valeu aí ó Beijinho Tchau Tchau